Por exemplo, no nosso grupo Artesanato Eu Que Fiz, a gente tem compartilhado trabalhos lindos. Esse grupo, ele é focado em artesanato. Ali é pra postar tudo sobre artesanato, a peça que você faz, compartilhar aquilo que você gosta, o que você criou. A Paloma Rodrigues, por exemplo, ela compartilhou com a gente essa luminária. Olha que máximo! Tá linda a Paloma! Ela é de São Paulo e ela fez tudo com esse fio de rami. Ficou muito bonita, hein, a luminária? Parabéns! A Tatiana Vieira é de Osasco. Olha a guirlanda, gente! Fofíssima! É de maternidade, essa daí pro Guilherme, né? Mas você pode encomendar pro seu também. Terezinha Apota, ela é de Maputo, lá no Moçambique. Olha o brinco! Muito bonito! Aí tem a Valéria Inocenso, de Cambé, no Paraná. Faz a pintura em máquina de costura. Ó, se você tem uma antiga, olha que máximo! Entra em contato com ela, pega todas as dicas, tá bom? E, gente, esse grupo é muito fácil. E pra você entrar, você pede, solicita a entrada, a gente dá o aprovar rapidinho. E você também pode fazer como esses que a gente acabou de mostrar, compartilhar os seus trabalhos. E eu tô esperando. A gente ama artesanato, a gente ama o Vida Melhora, então a gente se cuida, se protege, tá?